Aqui campeonato paulista 2015, tabuão e portuguesa Levantou para a linha de fundo, tentou fazer o cruzamento Pola a bola para Guilherme, gol! Gol da portuguesa! Guilherme, camisa 9, no cruzamento de Vinícius Guilherme, bata no peito, torcedor rubro verde em todo o Brasil A saída de bola, prota, volta certa, vai sair do lado de lá Ela tentou sair descendo, tem mais portuguesa Dominou, põe a bola, fez o toque, lindo lance Guilherme, bateu e gol! Gol da portuguesa Guilherme, camisa 9 De novo ele, bata no peito, torcedor brilhosa em todo o Brasil Guilherme, 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 marca o segundo para a portuguesa Agora a portuguesa 2, tabuão da serra, não tem nada No quique da bola, tocou, vem por ali Bruno, tentou bater o cruzamento Para dentro da grande área, o desligou Gol do tabuão da serra, Viola, camisa número 9 No quique da bola, o marcador da briosa foi enganado Viola não perdoou, recebeu o cruzamento, meteu a bola para o gol Agora desconta o tabuão, briosa ainda na frente Portuguesa, Santista 2, desconta o tabuão Viola, aqui vem mais tabuão, tenta descer pela linha lateral Tentou fazer o domínio, faz o giro, toca, toca bem E vem por ali Fabrício, Fabrício dominou para Renan Tentou o cruzamento, desliga, gol Gol Viola Empurrou o marcador da briosa Você confere comigo Ele subiu de cabeça, acabou empurrando o zagueiro da briosa O árbitro marcou o gol O detalhe é todo seu, Evandro Morales